olha aqui galera boa no youtube a lagoa do parque ecológico está enchendo, está fumando água para a honra e glória do senhor jesus sabe pessoal, olha que cenário maravilhoso esse aqui eu vou encerrar esse vídeo aqui mostrando para todos os meus internautas que estão me assistindo desse momento, certo? aqui é a lagoa do parque ecológico da Simbaúba certo pessoal? é assim como eu falei ali no vídeo, aqui era a lagoa dos macacos antigamente os prefeitos isolaram aqui porque era tudo de casa e isolou e fez esse parque ecológico aqui construiu, como eu falei ali em vídeos anteriores, tinha muita bandidagem aqui no começo mas graças a deus acabou a bandidagem aqui, hoje é um parque bastante, olha essa lagoa aqui quando enche vai até para lá, certo? vai assim, toma isso aqui, tudo nessa lagoa tá vendo aí pessoal? a água fica, a água fica para lá onde Tonha está ela enche isso aqui, ela vai até a beira da pista ali, aí toma isso aqui tudo, viu pessoal? depois deixa os seus comentários aí sobre essa lagoa, ativa o sininho das notificações deixa aquele like baroto e dê um joinha sobre essa lagoa aqui e olha a lagoa que tem peixe, tem peixe, o pessoal vem pescar aqui quando está chovendo aí mesmo tem peixe, não sei se não tem ninguém pescando por ali olha só assim muito longe, não tem ninguém pescando por aqui, viu? mas tem gente que vem pescar por aqui olha pessoal, que cenário maravilhoso aqui, certo? olha aí pessoal esse vídeo aqui vai para todos os meus irmãos, a Socorro Bandeira, veja aí Socorro que coisa belíssima, a morte para o Eronilde, a morte para seus filhos, Socorro Jair que ele nunca andou aqui nesse local, nesse ponto estratégico, aqui de Juazeiro é um cenário muito bonito, cenário muito maravilhoso para que a gente possa refrescamente vir aqui um dia, nesse parque ecológico da Timbaúba e o Timbaúba é um bairro antigo, de Juazeiro, hoje é o parque José Geraldo da Cruz Timbaúda, porque é antigo, mas isso aqui tudinho é parque, é bairro José Geraldo da Cruz sua casa ali, Socorro, sua casa ali, aquela pracinha que eu gravei, ali é José Geraldo da Cruz aquele bairro ali que você mora, certo Socorro? então esse vídeo aqui vai para a Vera Lúcia Bandeira vai para o José Bandeira, o marido da Vera vai para o pessoal de Fortaleza, o Antônio alô Antônio, aquele abraço, olha o peixinho ali ó fulano, viu ali o peixinho? viu? eu não disse que tem piaba aqui, é só jogar o anzol que pesca certo pessoal? esse vídeo aqui dessa lagoa vai para o José Marcelo Bandeira aqui tem muito peixe aqui Marcelo você tem seu criatório de peixe aí, mas aqui dessa lagoa tem peixe esse vídeo aqui vai para Francisco Salles Bandeira para o Manuel Bandeira lá em São Paulo para minha irmã Vera Lúcia Bandeira, que nem eu já falei José vai para todos os meus familiares do Maranhão da Paraíba, o Chiquinho, de João Pessoa para vocês verem o meu vídeo então deixa aquele like, faça os seus comentários sobre essa lagoa aqui ative as notificações do sininho certo pessoal? olha aqui pessoal, eu vou lavar minha cabeça com a água da lagoa certo? a água limpinha ó ó bem limpinha aqui, o cabelo pode até tomar banho aqui ó ó bem limpinha pessoal tá vendo aí pessoal? certo aí? certinho? é um calor danado ó dá vontade até de pular dentro pessoal ó olha aí pessoal tá vendo aí pessoal? eu lavando a minha cabeça aqui com a água da lagoa ó aqui é água da curva certo pessoal? olha os patão lá ó mostra os patão ali pro pessoal olha lá olha aí pessoal olha lá pessoal ó olha aí pessoal então eu vou encerrar esse vídeo por aqui viu meus amados, os internautas como eu já falei deixa os seus comentários ativa o sininho das notificações e deixa aquele like viu? e dê o seu joinha também pra que o canal tenha crescimento no nome de Jesus por isso eu vou dar um glórias a Deus por isso tchau pessoal eu deixo esse cenário aqui maravilhoso pra todos vocês pra vocês galera boa do YouTube certo pessoal? muito obrigado obrigado